E continua a maratona de jogos do Criciúma, dessa vez pela Série B do Campeonato Catarinense. Hoje, a partir das 8 da noite, o Tigre joga com o Blumenau no Heriberto Ilse e vai contar com reforços. Depois de um início tranquilo, o Criciúma passou a conviver com a pressão na Série B do Campeonato Catarinense. Já são dois jogos seguidos sem vitória. E para mudar essa história, o Criciúma aposta nas caras novas. Contra o Blumenau hoje à noite, no Majestoso, o Tigre deve contar com três reforços. Boca Negra e Lucas Poleto foram apresentados ontem de manhã. À tarde, foi a vez de Gustavo Casonati, que estava no Tom Benci. E todos já sabem muito bem qual é a missão. Claro que sim. São dois campeonatos muito importantes. Quando eu cheguei aqui, o staff, o treinador, todo mundo já enfatizou o objetivo do clube, que é manter na Série B e subir no Catarinense. Então acredito que sim. Depois de um início de anos sem jogos, o Criciúma sofre com os efeitos de disputar duas competições ao mesmo tempo. Com o calendário apertado, cresce o número de jogadores no departamento médico. Por isso, a importância dos reforços. Cada vez que chega um atleta novo, qualquer que for, independente das características, a ideia é que chegue para fazer sempre o elenco mais forte ainda. Porque todos nós sabemos da rodagem do Campeonato Brasileiro. São muitos jogos, muitas coisas acontecem durante a temporada e a gente precisa de um nível de todos. Apesar de ter o mesmo nome do time fundado em 1919, esse Blumenau é um clube novo. Atual campeão da Série C, vai enfrentar o Criciúma pela primeira vez na história. Para eles, um jogo histórico. Mas para o Tricolor, a chance de voltar ao topo. Uma vitória recoloca o Criciúma na liderança da Série B. E para isso, vai contar com o apoio da torcida. E tem jogador ansioso por esse encontro com os Carvoeiros. A torcida ali, a gente vê cada jogo, cada partida ali, a festa que a torcida está fazendo. Isso aí me atraiu muito também.